Estão aqui representadas as forças políticas que subscreveram o voto, os filhos de Lisboa, o Partido Socialista, o Partido Socialista Português, o LIVRE e o Bloco de Esquerda e que, em conjunto, com a ajuda dos nossos colegas funcionários da Câmara, vamos hastear a bandeira atrás, no dia 31 de março, no sítio onde se propõe uma república. Sim, porque o direito à república é a diferença. Atualizada, aos dias de hoje, é o sítio preciso para se fazer este ato simbólico. É o sítio onde se propõe uma república que nós vamos fazer, porque lutamos de perder a possibilidade de dar diferença e de visibilidade. Por isso, pessoas bonitas, são diversas. Temos sempre a estar aqui de lado. Quantas pessoas é que conseguem estar aqui? Sabe, se tiveram. A Ana, oito, oi, o Paulo, a Xana. A Ana, oito, oi, 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 Sea, oi, oi. Sinto muito. A Rebelo Altyazen a essa, oi! Obrigada.